Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Alanius Cianciolo. Pois é, eu estou aqui com o meu querido Alanius Cianciolo, porque nós temos aqui que conversar sobre um assunto que surgiu na internet recentemente aí, sobre Mortal Kombat como um todo, franquia, na verdade, mais precisamente, o Mortal Kombat X, onde o Dominique Cianciolo fez uma declaração ali, bastante polêmica, eu diria, principalmente pra gente que gosta de Mortal Kombat, que gosta da história do jogo aí, a gente vai comentar aqui, vai explicar o que aconteceu, como é que ele chegou nessa resposta dele ali, e falar o que a gente acha a respeito também, e o quanto ele pode estar errado nessa declaração dele. Mas antes de continuar, você já sabe como é que é o procedimento, deixa seu likezinho embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, cambeola.net, a nossa plataforma rocha de lives, e os nossos grupos do Telegram e Discord, que está tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar minha perspectiva de tela aqui, pra gente poder explicar pra galera o que que está acontecendo, e pra que eles possam também acompanhar esse assunto. Foi o seguinte, pessoal, vocês estão vendo aqui uma thread que começa em um ponto, com dois caras aqui no Twitter, conversando, né, debatendo a respeito da possibilidade da Scarlett ser uma irmã postiça da Milena. A gente sabe que o Shao Kahn adotou meio mundo, em Outworld, adotou meio mundo, lá em Edenia também, brincadeira, tá, vocês sabem disso. Ele adotou a Kitana, ele adotou a Kitana, a gente sabe muito bem disso, casou com a Sindel forçadamente aí, e de tabela, ele ganhou uma outra filha, que foi a Milena, porque ela é um clone da Kitana. E a Scarlett, cara, a gente já viu por diversas vezes ela falando como o Shao Kahn foi importante na vida dela, pois foi ele que a ensinou a utilizar magia de sangue e tudo mais. Aí, como vocês podem ver aqui, ó, no Twitter que tá aberto, o pessoal tá aqui discutindo e tudo mais, e em um certo momento, eles envolvem o Dominic Chancholo, que é responsável pela história do Mortal Kombat aí e tudo mais, pra poder tirar a prova desse negócio, pra ele dizer se é de fato ou não uma irmã postiça da Milena. No caso, a Scarlett aí, né? Aí o cara aqui, ó, um tal de Kaneru, eu acho o nome dele, tá aqui o perfil, ó, ele marca o Dominic Chancholo e pergunta, você pode confirmar isso, por favor? A Scarlett é uma filha adotiva do Shao Kahn? Aí o Dominic Chancholo foi e respondeu, isso não foi a nossa intenção. Não. Aí, um cara que devia estar acompanhando de longe a conversa ali, e deve conhecer muito bem as HQs do Mortal Kombat e a franquia como um todo, respondeu o Dominic Chancholo falando o seguinte, ó, nesse caso, eu gostaria de perguntar sobre isso, senhor Dominic. Aí eu vou abrir a imagem pra vocês verem. É a Scarlett no Mortal Kombat X falando com a Milena o seguinte, ó, eu sou tão filha do Shao Kahn quanto você. Ela fala isso na HQ. Aí que vem o negócio aqui que eu achei um tanto polêmico, cara. O Dominic vai e responde o cara dizendo o seguinte, Alanios. Comics aren't canon. Tipo, quadrinhos não são canon. Ou seja, não fazem parte da história principal, do lore que a gente tá vendo aí desde o Mortal Kombat 9, que está acontecendo e tá sendo fechado aí agora também no Mortal Kombat 11, que de acordo com o Ed Boon, essa linha temporal parece que vai ser finalizada agora. Tem uma coisa muito esquisita aí, mano. Muito esquisita. Super esquisita. Bom, primeiro, a gente já conversou diversas vezes a respeito da ideia por trás da HQ do Mortal Kombat 11, a gente conversou sobre o universo transmídia, que é você criar uma história em uma mídia e concluir ela em outra mídia, né? Então, são duas mídias diferentes que complementam o mesmo universo e dão continuidade dentro dessa história, né? Halo, por exemplo, tem as animações e tem os jogos e um complementa a história do outro. Então, lá atrás, eles tinham partido pra esse lado de universo transmídia, né? De criar essa base pra história do Mortal Kombat X a partir da HQ, que é onde os personagens novos foram todos apresentados ali. A gente já conversou também em outro momento aqui no canal que seria muito interessante eles terem invertido a parada e feito a história principal dentro do jogo ali e tal, a apresentação dos personagens ali, né? O que aconteceu na HQ ter passado isso pro jogo e depois jogar pra HQ o final da história ou alguma outra coisa ali porque a história que tava na HQ era mais rica até do que a do jogo, né? A gente pega o jogo, teve muito personagem que a galera não gostou e tal porque não foi bem apresentado, porque essas apresentações estavam na HQ. Então, a gente conversou sobre tudo isso já e, de repente, ele vinha e fala assim HQ não é canon, ele joga tudo isso no ralo. Inclusive a história do jogo, Mortal Kombat X. Porque se a HQ não existir, Mortal Kombat X não existe. Porque olha só como é que as coisas são, entendeu? E por que eu acho essa declaração dele um tanto bizarra? Parece que ele tava pé da vida com o cara ter refutado uma resposta dele e tudo mais. Daí ele veio falando esse negócio de HQs não são canon. E a gente ainda tem um negócio pra poder mostrar pra vocês relacionado ao Ed Boom. Calma, a gente vai chegar lá. Porque, olha só, tem diversos momentos na HQ que são complementos da história do Mortal Kombat X aí. A gente sabe muito bem disso. Por exemplo, a cabeça do Sector, a gente vê como o Sub-Zero consegue na HQ. A gente vê como o Sub-Zero se torna humano novamente depois de ter sido transformado em ciborgue na HQ. A gente vê que o Quan Chi desconstrói ele totalmente ali pra transformá-lo em espectro. O Scorpion também, cara, é outro aí que mostra como ele volta a ser humano ali. Como ele tem controle sobre o espírito infernal que tá dentro dele. Explora mais a relação do Scorpion e do Takeda que mostra no jogo ali de uma forma mais superficial. Porque, assim, no jogo a gente vê que eles tiveram um tipo de relação mesmo, entendeu? Que o Scorpion o ajudou desde pequeno e tudo mais. Só que, se a gente vê só pelo jogo, a gente não entende como isso aconteceu. Nas HQs, sim. A gente vê a amizade do Hanzo, que é o Scorpion, no caso, com o Kenshi, no Mortal Kombat X. E a gente entende como isso acontece também nas HQs. Então, sim, cara. Ele dizer pra nós agora que a HQ do Mortal Kombat X não é canon, ele simplesmente excluiu o jogo do Mortal Kombat X. A história ali, cara. Porque, se não tiver os eventos das HQs, nada do que tem no Mortal Kombat X aconteceu. Então, o Mortal Kombat X não é canon? É isso? Pois é. Ele mostra a relação entre o... Como diria o Max Vianna, né? O quarteto fantástico ali. Ele apresenta a Cassie Cage, ele apresenta a Jackie, ele mostra a relação da Sonya com o Johnny Cage ali, depois de ter a filha e tudo mais. Ele apresenta a morte de alguns personagens que não apareceram no Mortal Kombat X. Ele mostra como é que o Sub-Zero voltou a ser líder do Link Wale, como é que ele recriou o Link Wale. Exato. O Sub-Zero, ele tá como o Link Wale, como o Grand Master dos Link Wale ali no Mortal Kombat X, mas como chegou nisso tudo, como ele voltou a ser humano e tal, como o Caio comentou, tá tudo na HQ, sabe? Então, não faz o mínimo sentido você chegar a falar que a HQ não é canon, sendo que toda a base da história do Mortal Kombat X tá lá. Dá pra anular a HQ? Dá pra anular a HQ, mas pra fazer isso, eles precisam reconstruir completamente a base da história em algum outro lugar. Porque senão ele vai falar o quê? Que ele tirou da bunda aquilo lá, sabe? Não é continuação direta, então. Então, o Mortal Kombat 9 segue por um universo onde o Sub-Zero continuou o Ciborgue, o Scorpion continuou o Espectro, o Mortal Kombat X saiu da bunda de alguém de uma outra linha do tempo que não tem nada a ver com o Mortal Kombat 9, sabe? Não se passa depois dele, se passa em outro universo. É isso que eles estão falando? E como se já não fosse ruim esse negócio, eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui novamente, porque eu ainda tenho que mostrar uma coisa pra vocês, mano. Vamos lá. Troquei aqui, voltei pro Twitter pra que vocês possam ver. Deixa eu ampliar esse negócio aqui de novo, ó. E aí, cara, teve mais um cara respondendo o Dominique Chancholo aqui, Alanis, ó, falando o seguinte, ó. Então, você tem certeza? Faz sentido e seria melhor se fosse canon de qualquer forma. Por que que ele fala isso, mano? Eu vou abrir só esse aqui pra vocês verem. O cara pergunta pro Ed Buu em 14 de março de 2015, ó. Tal de Josh, né? Ei, Ed, as HQs são consideradas canon? Aí o Ed Buu marca o cara, coloca a pergunta dele e responde aqui, ó. É B? Yes. Sim. O Ed Buu falou que é. E agora o roteirista tá falando que não é? Depois de anos do Mortal Kombat X? Como assim, mano? Não faz o menor sentido, cara. O que me pareceu foi que o Dominique ficou meio bolado com o cara ter refutado a resposta dele ali, dele falando que não era a intenção dele de colocar Scarlett como filha do Ative e tudo mais, e afirmando que não. E aí o cara vai mostrando as HQs. Uai, no HQ tá aqui assim. E aí? Então, ele poderia ter explicado qualquer coisa, sabe? Ele poderia ter falado que aquilo lá era um momento de ciúmes da Scarlett e ela tava falando aquilo movida pela emoção e tal, mas que oficialmente ela não era. Só uma questão ali de expressão da personagem e tudo mais. Pra justificar alguma coisa. Poderia ter arrumado qualquer justificativa pra aquilo. Pois é, mas não afirmar de uma forma tão abrupta assim, cara, que esse material que muita gente viu, inclusive a gente, e gostamos pra caramba porque é um puta de um material do Mortal Kombat, o cara vai falar que não é canon, mano. Daí eu vi muita gente comentando na internet depois disso ali, mano. Inclusive a galera do nosso grupo do Telegram, inclusive acessem lá, cara. Tá aqui embaixo no comentário fixado. E comentando que, tipo, não é à toa que o Mortal Kombat hoje em dia tem uma história cheia de furo porque é o Dominique Tchancholo que normalmente faz essas paradas, né? Monta o roteiro e tal, escreve os roteiros dos jogos. Cara, olha as inconsistências, mano. Aí o pessoal lembrou muito bem da mudança da história da Sindel, que foi uma coisa também que foi totalmente alterada com base na era clássica lá. Ele fez de seis em cima da história do Mortal Kombat ali, precisava pra começar a descer a lei em cima dos furos de história do Mortal Kombat. Agora, tem um monte de gente que agora já tá criticando o trampo do cara. Olha o tamanho da consequência, né? Por simplesmente não afirmar alguma coisa que justificasse a ação da Scarlett dentro da história. Pois é, cara. Assim, eu acho que ele se equivocou muito na resposta dele de dizer que o negócio não é Kenna. Não entendi o motivo disso. Vamos ver aí se nos próximos dias de repente o Ed Boon ou até ele mesmo fala alguma coisa a respeito, consertando talvez. Porque sinceramente, viu galera, nós aqui do canal e vocês aí também como fãs de Mortal Kombat que somos, se eles desconsiderarem realmente, de fato, essa HQ 100%, cara, quebrou a história do Mortal Kombat X total, mano. Não tem jeito. Bom, galera, mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho tratando dessa polêmica aqui, cara. Agora a gente quer saber muito a opinião de cada um de vocês aí. O que vocês pensam sobre essa declaração do Dominique Tchancholo? Vocês ficaram meio que chateados aí com esse negócio? Meio que bolados também? Porque o cara tá falando que agora a história do Mortal Kombat X nas HQs não existiu? Comenta aí embaixo o que vocês acham disso, cara. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos com por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você dá uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma